Uhul, simbora! Atenção, boa noite a todos. Esperamos que vocês estarem prontos, preparados e querendo. Hoje em Palau d'Ora, se preparem que a partir de agora, vocês entrarão num mundo de muito forró e balanço. Pelas minhas experiências interstellares, ninguém vai conseguir ficar parado. Estão todos prontos. O som já está ok. A luz já está ok. Agora com vocês, atenção para a contagem regressiva. Cinco Quatro Três Dois Um Dois 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Cadê o gritinho das mulheres solteiras aqui de Vitória? Deixa eu chegar pertinho, vou perguntar mais uma vez Cadê o gritinho das mulheres solteiras de Vitória? Avisa que o Pitbull tá solto, menino, prepara Solte o olho do Pitbull, do Pitbull Prepara, prepara, só quem tá feliz Joga a mão em cima, e joga a mão em cima Só quem tá feliz, prepara, prepara Um, dois, tira o pedo Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Provação de uísque no modo Pitbull brabo Provação de uísque no modo Pitbull brabo Puxa o meu modelo, vai Pitbull e raiva Pitbull Pitbull e raiva Pitbull Pitbull e raiva do Toma Toma, Toma Pitbull e raiva Pitbull e raiva Pitbull e raiva do Toma Prepara, prepara, prepara A banda E acaba batendo no paredão Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Provação de uísque no modo Pitbull brabo Provação de uísque no modo Pitbull brabo Provação de uísque no modo Pitbull Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Eu vou mandar o refrão, não precisa de cita Pitbull Pitbull e raiva do porra Pitbull e raiva Pitbull e raiva Pitbull e raiva A banda Joga no balanço ali É pra bater com o paredão Quem não tá nem aí pra porra nenhuma Dá um gritinho Quem só vai parar quando o dia amanhecer Dá um gritinho Hoje eu tô pronto, preparado e querendo Só pelo pouco que eu vi aqui Eu vi a quantidade de mulher bonita que tem aqui em Vitória Meninas, eu estou solteiro, pronto, preparado e querendo Depois do show, eu posso ficar pro show da Rafaela aqui junto com vocês, posso? Mas será que as mulheres querem mesmo que eu fique aqui? Prepara, 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 prepara Um, dois, dois, dois gente Por no baile nós é mídia, no baile os vêm na mala Aperta o baile, acende, puxa, prende, solta No ramo tá o calcão de uísque, red, boom A outra o lança, perfume, comendo mais um Com o tênis de mil, joguei o boné pra trás Olha que hoje tô de armane, ó teu carro vem com a raspeira E a minha olhada, piscando e beijando Meu largadão daquele pique, arracei pra mim Beijei na boca dela, daqui sem compromisso Onde o LL passa, nunca não quer escrever Beijei na boca dela, daqui sem compromisso Chama, chama, meu metal, é pra bater no paneta A nova é o prefeito, Paulo Roberto, tamo junto Vitória! Ordinária, ordinário, tamo junto, bebê É pra bater no paneta Eu conheci uma americana lá na vaqueja Vai perder Prepara, 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 prepara Só quem tá feliz, joga a mão em cima Um, dois, tiro o pé do chão De, 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 pra cima Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia A minha cabeça era só queria forçar E não tem outra torre ou chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Rapariga, agora vem, 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 vem Rapariga, agora vem, 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 vem Rapariga, agora vem, 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 Na minha cabeça ela só queria forçar E não tem outra tome ou chame pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim A rapariga agora vem, vem, vem A rapariga agora vem, vem, vem E não me dá supernova, lua promoções Estouro, estouro A rapariga agora vem Joga a guitarra do B10 Joga na frente, Nilson Mier Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai terceiro Empregue, vou mostrar Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Cova de açoar Pide pra ter 60, larga da minha vida Sabendo que não, joga a mão e se me diz Aê, queria Aê, queria Aê, queria Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor fera da puta Que só me maltrata, bate mal Morena, tu jogou Maldição é esse fraqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Paracareto É pra para Eu ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro E pra que o mundo sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Vim de parte do sextante, larga da minha vida Sabendo que não dá, não dá, não dá Queria esquecer esse amor Morena, tu jogou maldição Eu só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Fela da puta, que só me maltrata mais demais Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo É pra raseiro, é pra bater É pra raseiro, é pra bater Joga o secladinho do Alisson na frente Vai, Alisson Tem alguém aqui que já foi usado Aquela pessoa aqui já foi usada somente pro prazer É foda, né? Quando a pessoa liga pra gente Ó, tô sozinho em casa, vem cá Pior não é a pessoa que chama Pior é a gente que vai Porque a gente é assim Quem dá valor A gente pega e joga fora Quem pisa na gente Quem faz a gente de gato e sapato É a que a gente ama, né não? Tô certo, eu vi que você balançou a cabeça Quando eu perguntei se já tinha alguém que sofreu por amor Rapaz, cadê? Foi tu mesmo Tu mesmo Vamos cantar pra ele Ah, agora como eu fico nessa casa Ele tá lembrando aqui Canta, Vitória Eu preciso Eu preciso aprender a dizer não Esse erro Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete A minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Atenção, Vitória, Mãozinho em cima Quem tá feliz Só você Eu preciso Esse erro Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso Choro Cê vem aqui me acostumar Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Por Esse erro gostoso O que cê sente quando cê mexe A minha cara Pra ter uma hora de cama soar Beijo Beijo Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E salve, Vitória, Vitória, de Santatão Prepara E se mapear Agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui me acostumar Cê vem aqui me acostumar Com os meus pedaços Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Eu preciso aprender Esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui me acostumar Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não Por Esse erro gostoso É fácil apaixonar Calma, deixa eu respirar um pouco Quem tá bebendo Quem tá bebendo Joga o copinho lá em cima Quem tá bebendo Quem tá bebendo Quem tá bebendo Prepara o copo Que chegou a hora de beber Alisson vai Quem como o cara Tocar uma música dessa Não dá o gole numa bebida Tem alguém aqui Que já foi iludido Tem Tem alguém que já se iludiu Por um grande amor Tem Tem alguém que acha Que tá sendo iludido Agora Tem Todo mundo apontou Pra uma pessoa aí no meio Qual é de vocês aí Que tá se iludindo Agora Eita rapaz Tu tá se iludindo É mulher Me ajuda aqui Que eu vou cantar Pertinho dela Agora Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Ajudiando de mim Os sinais do nosso fim A gente Eu pedi em casa A nossa cama na barra Tudo sem saber o que fazer O que é viver Vitória de Santa Tão Eu dei pra ela vitória Você em cima E foi ela na minha cara Ofensa que não tem amor 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 Ah Falta uma onda Sim Pra se apaixonar E toda noite é assim Um copo de cerveja Perder E tá ajudiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdendo em casa, não sei como tá parada Eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração vem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Fica em calar consciente, você nasceu em pé Confessa que não tem amor, não tem amor Não tem amor E não tem amor Não tem amor Agora o Felipe fica valente, meu patrão André Brilho é o nome da feira Meu filho, vamos fazer repertório novo aqui em Vitória? Joga uma putaria na pegada do L.E. A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe que ela tem Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Olha como a Carolina joga Você tá preparado pra fazer vitória de Santantão e ir até o chão? Piu Piu, solta o swing pra mim, vai menino Meu metal, vocês estão preparados? Estão prontos, preparados e querendo? Será que minha turma de vitória tá pronta, preparada e querendo também? Cadê o gredinho dos solteiros? Hoje é o dia de brilhar, viu? Hoje é o dia de dançar bem agarradinho, tô certo? E hoje é o dia das mulheres solteiras e gostosas descerem até o chão Meu metal, preparado, preparado, preparado Piu Piu, em cima, em cima Um, dois, um, dois, três e... Quem aprendeu a dançar que é bom demais Vai envolver-se a batida do papai E treme tudo quando eu solto o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grávido Atenção, vitória de Santantão Desceu! Vai nascendo! Desce! 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 Tem que aprender uma dança que é bom demais Com a infaltecia, a batida do papai E tem minuto quando solta o batida Toca a boneca, sacode o médico Tem que rasgar a porra até se grave no baleta Vai, cresce, cresce, cresce Vai, cresce, cresce Sobe, 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 sobe Vai, Brunal, vai, Brunal Olha que vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Sobe, 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 sobe O homem da lancha, o homem da lancha não É o homem do iate, do helicóptero, pra quem eu boto Me pide o sininho E faz o sinalzinho da amizade Faz, faz o sinalzinho da amizade Faz, faz o sinalzinho da amizade E sexta-feira rotineira Eu e meu baseado WhatsApp Tocou com a proposta irrecusável O isca, a ma boxe e o sexo, a lá De tu pirocar de baixo pra cima e tu senta, vai Senta, porra vai Senta, porra vai Senta, porra vai Puxa um forrózinho pra mim Vai piu piu Ai meu filho Chegou a hora de dançar o forró bem coladinho Atenção homens que estão solteiros Chegou a hora de você chamar aquela menina que você tá olhando desde o começo da festa Chegar nela e falar, meu amor, vamos dançar o forró comigo, vamos Chama ela, chama ela E cinco da manhã de amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O letor de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodado Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejana, mas comente Eu batendo, joga baixinho Atenção, pitona de Santo Antão Joga a mão em cima Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei E na vaquejana Quando um cocô A nossa música Lembrei Saudades da minha morena Eu chorei E na vaquejana Eu chorei Pra jornal Ficar do carro E cinco da manhã De amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O letor de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodado Eu tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejana, mas comente nela O banheiro pra sofrer Chorei Quando um cocô A nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei A música Do doutor Renato Olha aqui na vaquejana Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei Alô Yuri, cadê tu aqui atrás, macho? Solta mais uma pegada do LL Quem tá solteiro Joga a mãozinha em si Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vê, 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 vê Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou Atenção, vitória E joga, joga a mão em cima Sai do chão Vê, 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 vê Atenção, só a mulher de solteira Joga a mão em cima Joga a mão em cima Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Eu disse porra nenhuma Porra nenhuma Jante E a papo até não parei já Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar pouco Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar E só que ontem eu tava em casa Ela falou que eu Que eu Porra nenhuma 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 Vamos lá, vamos lá Joga mais um Vai, 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 vai Eu vivo na gandaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Pagando de maluca Não nasci pra casar Nasci pra dar peru pra escuta Não nasci pra casar Não nasci pra casar Nasci pra dar peru pra escuta Não nasci pra casar Não nasci pra casar Nasci pra dar peru pra escuta Não nasci pra casar Não nasci pra casar Me jurei, me jurei Olha a capopeta Pimando no lado da rua A batulha de casa Pra coisa pode mudar Eu me vou na gandaia Tentando se iludar Nem feito outra revoltada Pagando de maluca Não nasci pra casar Nasci pra dar piru pra escutar Não nasci pra casar Vai, 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 vai Não nasci pra casar Nasci pra dar piru pra escutar Não nasci pra casar Olha, eu não nasci pra casar Nasci pra dar piru pra escutar Não nasci pra casar Não nasci pra casar Vai, 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 vai Não nasci pra casar Olha, eu não nasci pra casar Nasci pra dar piru pra escutar Não nasci pra casar Eu vou lá no arbi, o vento é boba Se o bale-o, bale-o, bale-o Bale-o, bale-o, bale-o Bale-o, 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 bale-o Choca a guitarra do P10 na frente Quem tá solteiro, quem tá feliz, mãozinha aqui em cima, prepara e tira o pé do chão Vai, 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 vai Vem, 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 vem Ela vem quando for a batalha, fica a vontade, senta na vontade, quando eu quero essa ganagem Já é de balaco, já ronde pra ela, já marca a pijana sentada E mostra toda habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebolar, neném Olha aqui, mostra a habilidade que essa raba tem E mostra, vem, 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 vem Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Quem tá solteiro, prepara, prepara, prepara Prepara quem vai ficar até o dia amanhecer Sai do chão, sai do chão Ela vem quando for a batalha, fica a vontade, senta na vontade, quando eu quero essa ganagem É de balaco, já 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 é de balaco E mostra a habilidade, que essa raba tem E a bola nesse raba tem Ela vem de pato, ela vem de pato, é bola nesse rato Ela vem de pato, é bola nesse rato, é bola nesse rato Vocês estão aqui, crianças Meu menino, vai Piu Piu, dá o tom, vai Quem tem um amigo corno, dá um gritinho, aê Quem tem um amigo que já levou gai, aponta pra ele agora Agora, agora Mas e a última pergunta Quem tem um amigo que já levou gai, aponta pra ele E não seja bom, ele engana você Raparinha é você, meu amado Não seja bom, ele não quer te ver Vamos fazer essa no forrozão que a gente tá no São João de Vitória de São Total Vira e para pra mim que essa é a música da Turma de Vitória Vai menino, vai menino, vira pra mim, vai Se minha vida errada Ninguém queira tá com isso Joga baixinho, joga baixinho Vitória de Santantão, solta a voz Eu posso Não vai ser você Eu já passei na sua vida De minha vida esqueci Quem quiser que pra mim, tô nem aí E pra ele só tem a dizer Se quiser beber, eu bebo Se quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Essa daqui é uma daquelas pra gente Tomar uma de verdade Você vai virar e vai parar pra mim, tá bom? E nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou ser pra sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Vai, 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 vai Que bem grande amor Diga pra mim Atenção, vitória de Santo Antão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vai, 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 vai E me lembra de amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vai, 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 vai Marcelinho Marcelinho Esse solo Como diria o safadão Eu acho que quem nunca escutou É porque tá vivendo errado Vou até beber Piu Piu Você vai parar Marcelinho vai entrar com tudo aí, tá bom? Puxa menino Puxa menino Vamos beber E longe de você E já nem sei o que fazer Não sei onde estou Não consegui te encontrar Longe de você Os meus dias já não tem calor A minha vida é escuridão Eu já nem posso ver o sol nascer Eu lembro logo o teu olhar Eu vou me sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei No sonho No sonho Vim você voltar Um sonho tão bom Eu não consegui acreditar De você Eu tinha já não tem calor Tira foto bem bonita, hein Eu só te peço Volte logo Mas se demora Pra voltar Eu bando me sonhar de novo Pra com você acordar E chama, chama minha vida Mas se demora eu vou voltar Vem cá me dá teu paraíso E o Marcelinho vai tocar Marcelinho, puxa pra mim, vai Marcelinho Eu sou de meus produtores Por favor venham me ajudar no negócio aqui Em tudinho Tem um cara que tá aqui na beira do palco Que desde que começou meu choelho Não para de dançar um minuto E eu tinha que chamar esse cara pra vir beber junto comigo É tu mesmo Não olhe pra trás não, é você mesmo Ele não para de dançar desde que começou o show Ajuda aí, pode descer, pode mandar ele subir De preto aqui Ele vai ter que vir beber comigo agora Ajuda aqui Pode botar ele pra cima Pode botar ele aí pra cima Calma mulher Daqui a pouco eu desço pra dar um beijo em tu aí Ajuda ele, ajuda ele a subir aqui Vai por aqui, vai por aqui Eu só vou começar quando ele estiver aqui Bom, agradecer primeiramente a prefeitura municipal Aqui de Vitória de Santo Antão Muito obrigado pelo convite Dizer que hoje é um motivo de muito orgulho Muita gente não sabe Mas eu quase nasci aqui em Vitória de Santo Antão Meu prefeito Paulo Roberto Meu vice Edmo Neves, Isa Ruda, Joaquim Lira Tamo junto Vocês não estão acreditando que eu quase nasci aqui não, né? Tem alguém do Cuscuz aí? Tem? Tem alguém do Cuscuz aí? Tem minha turma do Cuscuz? Eu morava pertinho de vocês, viu? Darlan chegou aqui agora Gente, uma salva de palmas bem forte pro Darlan Esse homem não parou de dançar um minuto Desde que a gente começou o show E eu acho que você tava dançando o show do Alemão com Mel também Hoje você veio aqui pra curtir com força, não foi? Me ajuda aqui Cadê os meninos? Pega aqui, pega aqui Pode pegar Traz pra cá O Darlan, ele vai tomar uma comigo agora Estamos em Vitória de Santo Antão, certo? Terra da Pitú Pitú, mania de brasileiro A Pitú chegou lá no camarim e deu um presente Eu acho que um presente desse É melhor do que me dar 20 mil reais Que isso aqui, meu amigo Isso aqui é bom demais Darlan Tu se ferrou que eu vou botar tu pra beber agora, viu? Ou até os amigos Quem tem os amigos desses não precisa de inimigo, não Tô mandando o Darlan beber com força Darlan Você vai virar a bebida Eu vou falar e o Marcelinho vai tocar, tá bom? É pro Darlan virar ou não? Hoje ele vai dar trabalho, viu? Cinco segundos, né? Cinco segundos? Não, mas dá pra virar assim que eu conto rápido Me ajuda aqui Vocês que contam, tá bom? Prepara, prepara, prepara Uma salva de palmas pro Darlan, minha gente Segura aqui Darlan vai ficar aqui no palco Que eu vou falar uma coisa agora Vamos ver se você concorda comigo ou não O homem que faz uma mulher chorar É porque não consegue fazer ela gemer Puxa, menino Vem te embora, Darlan Vem te embora Vem cantar junto com ele Rasga, Marcelinho Eu vou começar a vitória de Santatão E vocês vão junto comigo, tá bom? E ama seus efeitos Canta aí pro Darlan Se mude Em meu rosto Sombra não colar Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pedi os cabelos Olha os teus amigos ali Você faz moda Grafa ele Sem seguir modem Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo Não me enxergar Mal que a pessoa Me apaixonar De medo de você mudar Vem me ajudar aqui, Darlan Cadê a bebida? Cadê a pitú? Cadê a pitú, Marcelinho? Darlan, vai me ajudar A virar na boca da galera agora Vem te embora, Darlan Vem te embora Me ajuda aqui Me ajuda aqui Darlan Quem tiver com o copo Ou com a boca aberta Joga pro povo beber Esse povo tá contando Devagar pra tu beber demais Mete na boca do povo Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem O meu coração é só teu Eu já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Estamos no São João de Vitória de Santatão A gente tem que chegar aqui e fazer assim Piu, viu? Dá-lhe pra mim Vai, vai, vai Cadê a minha sapumba? Cadê o meu triângulo? Chegou 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 Vai começar a quadrilha do LL Vitória de Santatão, vocês estão preparados? Homens, peguem logo a sua rainha do milho Que vai começar Literalmente Olha a chuva Marcelinho Tu vai brilhar agora, tá bom? Pipinho É contigo Arrocha 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 E eu esse ano vou-me embora pro sertão O nome dele é Darlan Tambujou Vênus Renata Atira de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil E eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra rirar com mais mil Vênus Renata Atira de granadeira Pra dançar sombria Joga sombria pra cima A menina da brincadeira Joga sombria pra cima Joga sombria pra cima Joga sombria pra cima E ela espera o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogueirão É um forró com pagode Atenção vitória Um, dois, tira, tira o pé do Oi Carolina Oi Carolina Oi Carolina Oi Carolina Oi Carolina Desce, desce, desce Carolina Mas ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão Eu derro o forró com pagode do meu coração Eu tô em Vitória de Santa Então já tô no domingo oẩy com as managing o fogueirão A homenagem a montagem papers ianude E asso E associa E associa E associa São João King Sousa dias Nos braços e uma morena eu quase morro pelo dia Mas tá me lembro do cenário de amor O lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado de baixone, um batom Um palco de cerveja, uma viola na paleta E uma rede convidando a balançar No cantinho, na canta e o rádio Meu amor, bem, no AIC O meu sapato pisando, o sapato dela A todo meu velho arrogo de caçador E tentação Minha morena me beijando, peito a beira Da lua, da londinha, pela brechinha da telha Marcelinho, toga, toga, por favor Meu pipinho Vamos fazer uma música para as mulheres que estão solteiras Mulheres, chegou a hora de vocês soltarem a voz, tá bom? Solta, solta, solta menino Solta menino Vai Miau Joga, joga a mão em cima Tira o pé do chão Vem, 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 vem E vem meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Te encho de carinho, tô em Vitória de Santo Antão Atenção mulheres, você! Quem tá feliz, joga a mão em cima e tira o bravo Na sua boca eu viro fruta Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa, chupa, chupa Vai pra caixa, chupa, chupa Pipiu! Pedi pra Paraparo Vamos fazer outra pras mulheres cantarem Meu Yuri, eu quero que você deixe a luz bem baixinha Júnior, joga o teclado do Alisson na frente, vai Pra tomar uma, comei pela cena A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu reiçó Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinha Sozinha Meu Batera, chupa baixinho Atenção mulheres O quê? Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até me conhecer É alto Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar A seus lá Beijar Amar você Você não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Amor Mas o segredo ainda está comigo O teu amor Por você Demais Solta a voz em cima Eu nunca me cortei E agora Você me esconde Como deixar não sozinho Como deixar não sozinho Como deixar não sozinho Como deixá-lo sofrir Você não sabe o quanto eu quis Tinha uma menina que tava pedindo pra cantar essa música comigo aqui embaixo do palco Cadê ela? Manda ela vir, manda ela vir Ô Nilce, joga o microfone do Benk aqui na frente Joga o microfone do Ricardo lá na frente que a menina vai cantar comigo agora Chega, ela tá chegando Bora, bora Traz ela por aqui Ricardo, peça teu microfone aqui Oi, oi Suba por aqui, suba por aqui Joga a luz, né, Liuri? Como é seu nome? Ante Medeiros Segure o microfone, esse microfone é seu Segura Você quer cantar essa música comigo? Quero E quero oferecer também Você vai me guiar, viu? Porque meu óculos está todo embaçado Eita, mas eu lhe seguro aqui Eu já tomei uma cachaça ali embaixo, você tá muito louco agora A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Amor, eu sempre estive sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Que voz, minha gente Uma salva de palmas pregante pra ela Você vai cantar mais um aqui comigo, tá bom? Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Vocês querem que ela cante outra ou não? Marcelinho, puxa pra mim, vai Marcelinho Que ela vai cantar Antes de cantar outra Segura, segurou, segurou, segurou Antes de cantar outra Eu quero dizer que essa música Eu quero oferecer pro meu amigo Prio Que eu sempre cantava essa música aqui Com um parceiro meu Que hoje tá no céu Vai fazer um ano Eu sei que lá de cima Ele tá muito feliz O que você tá fazendo agora Vai fazer um ano Que ele cantou aqui nesse palco Ano passado E deu um verdadeiro show Uma salva de palmas bem grande, gente Júnior Moura Nós te amamos Rapaz Você canta demais, viu? Obrigada, minha querida Que voz linda, gente Que voz linda, gente Vamos botar ela pra fazer a gente beber de novo Marcelinho Puxa, Piu Piu Arrocha, vai Solta a voz Eu quero ver todo mundo cantando assim, tô lendo, vai Sem você Sem você eu não teria Eu, seu verdadeiro amor Seu verdadeiro amor 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 Só o tempo poderá dizer Rapaz Que coisa linda Você que é me pregar de verdade, né? É verdade Bom demais Bom demais Poderá dizer Gente, uma salva de palmas Gente, uma salva de palmas bem forte, Vitória de Santo Antão Tá bacana presença Vamos embora Amanhã eu venho aqui, viu? Venho mesmo Amanhã vamos embora Alô, Nilson Mix Vai começar a balada do L.E. Cinco, quatro, três, dois, um Niçap comunicado Papapapá Oi Papapapá Oi Papapapá Oi Papapapá Oi Papapapá Oi Papapapá Oi main Preparar 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 Trata anima e negoção Fica anima e vai no fim Trata anima e negoção Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Fé em Deus, DJ! Tira o pé do chão Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar com a J tá dando Tira o pé do chão Pela Marconi, baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menores preparados pra se dedicar de alta dela Ela vem daquele jeito Querendo confiar Ela tá tipo pica-bala E quer aprontar comigo Na casinha da árvore Que vai acontecer Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar E fazer, eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar Keep a house get up and scream and shout Say Hey 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 Hey, man Te draw A novidade nova, mas isso é muito fácil E de dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é um passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança tudo que eu já lancei Chapulete, chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Chapulete, chapulete, chapulete Deixa de caô, o negócio é mandar paciência Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Let's go, baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Eu vou botar na tua boca na tcheca e no Eu vou botar na tua boca na tcheca e no Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Gulu, 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 gulu Piranha viciada em peru É o cachorro amarrado e o pau comendo Vai fazer as galera debochar legal ao som do cabeça de gelo Olha a pedra Piranha viciada em peru Chama, 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 chama E a galera da mancha azul Vai debochando Esse bicho tá desconsiderando negro Esse bicho tá desconsiderando negro Esse bicho tá desconsiderando negro O que acontece em Vegas Morri em Vegas Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Se você quiser Se você quiser eu vou te dar um amor Desse de cinema Quem tá feliz Quem tá bebendo Joga as suas bolsinhas lá em cima Joga a sombria pra cima Prepara Prepara a vitória de Santo Antão Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo Vou ser meu bem Chegou a hora de ser feliz Nessa nossa estrada só Deira belas praias e cachoeiras Prepara, prepara, prepara Galera do meu lado direito Galera dos camarotes Galera do meu lado esquerdo E a galera do fundão Prepara, 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 prepara Abraça o seu amigo Energia positiva Só quem tá feliz Só quem tá bebendo Prepara 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 Um, dois Vai, 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 vai Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Tira o pé do... Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, 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 vai Tira o pé do chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tamo junto, prepara, piu pirro, prepara, prepara, prepara Quem tá feliz, joga a mão em cima, joga a mão em cima, joga a mão em cima Prepara, prepara, eu só vou começar quando todo mundo tiver com a mãozinha lá em cima Joga a sombrinha pra cima, joga a sombrinha pra cima Prepara, prepara, prepara Eu chamo e vocês respondem Não mudou, não mudou, não mudou, não mudou Prepara, prepara, prepara Um, dois, tiro o pé do chão Sai do chão V, 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 V Um, dois, sai do chão Vê, 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 vê Essa cidade vai tremer e a galera vai soar Essa cidade vai tremer e a galera vai soar E a cidade vem e a galera vai soar E vem, que aqui só vai rolar gente de bem E peço pra você pular também E a gente vai mandar no corredor Eu quero é mais pegar na sua mão Sentir-lhe se bater no coração E a gente vai mandar no corredor O teu aralho é luz, o sol que me cedeia Deixa doido, quem tem fé em Jesus Cristo Prepara, prepara Um, dois, sai do chão E essa cidade vai tremer Essa cidade vai tremer e a galera vai soar E essa cidade vem e a galera vai Prepara, joga a mão em cima E joga a mão em cima Só quem tá feliz Atenção Vitória de Santatão Vou gravar um vídeo com vocês agora Quem não joga a mãozinha lá em cima Não beija mais em 2023 E joga a mão em cima E joga a mão em cima Vem gravar, vem gravar Estamos, estamos aqui Diretamente do São João de Vitória de Santatão A chuva tá comendo no centro Mas ninguém arredou o pé E joga a mão em cima E joga a mão em cima Prepara, prepara Prepara, prepara E o que? Joga a mão em cima E joga a mão em cima E o... Tira o pé do chão Vem, 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 vem O... Oh, 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 oh A raparinha agora é mesmo Valeu, valeu Minha turma de Vitória de Santatão Deus abençoe vocês E esse Pochão do Lê Pelo Céu Woo! Se inscreva no canal Se inscreva no canal